A paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Sou a Tia Denise. Nós estamos aqui hoje para a nossa lição de número 7, da nossa revista Juniores, da EBD. A nossa lição de hoje tem o título O Deus que Cura. O nosso textuário diz assim, O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Vamos repetir uma vez junto com a Tia? Vamos lá? O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. A nossa leitura bíblica, onde conta a nossa história de hoje, está lá no livro de 2ª Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o 19. A nossa história bíblica de hoje vai falar sobre a cura de Inamã, um general do exército sírio que estava doente de uma doença chamada lepra, que naquela época não tinha cura. Então, essa menininha era uma escrava lá na casa de Inamã, que eles fizeram, guerrearam com alguma cidade lá e acabaram trazendo ela a escrava. E aí, então, ela fala para a esposa do Inamã, ah, se meu patrão fosse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Então, por quê? Porque ela era uma escrava israelita, ela tinha sido escravizada, mas ela era lá de Israel, então ela cria no poder de Deus. E aí, ela fala isso para a esposa de Inamã. E, como ele era um respeitado comandante dos exércitos da Síria, mesmo com essa influência e autoridade que ele tinha, essa doença que ele sofria, a lepra, ela não tinha cura. E aí, ao ver que em Samaria tinha alguém que poderia curá-lo, o comandante foi direto lá no rei da Síria, né, para informar o rei sobre isso. E aí, o que acontece? O rei deu uma carta para ele e ordenou que ele fosse até o rei de Israel, né. E aí, quando chegou lá em Samaria, Inamã entregou a carta ao rei de Israel, pedindo que este o curasse. Mas aí, quando o rei israelita lê a carta, ele rasga suas vestes e diz a Inamã, Essa carta me pede para curá-lo. Como? Por acaso eu sou Deus? Tenho eu poder para dar a vida ou tirá-la? Então, fica uma situação estranha, né. Mas aí, o profeta Eliseu toma conhecimento sobre o ocorrido e diz ao rei, Mande-o a mim, eu lhe mostrarei que há profeta em Israel. Então, Inamã foi até a casa do profeta Eliseu. Mas, para surpresa do comandante, Eliseu enviou um servo, um empregado, para atender e dar o recado. Não ficou ali para falar pessoalmente com ele. E a ordem que Eliseu deu ao servo para passar para Inamã, era que ele precisava mergulhar sete vezes no Rio Jordão e assim ele iria ficar curado. Mas, o comandante sírio ficou muito nervoso, muito indignado com isso. Ele pensava que Eliseu falaria com ele, né. E logo ele seria curado. Que Eliseu chegaria, colocaria a mão nele, oraria, faria alguma coisa assim. E ele já seria curado. Quando a gente dá lugar ao orgulho, nosso coração, a gente peca e a gente perde as bênçãos de Deus. A humildade é o pré-requisito que a gente precisa ter para obedecer as orientações do Senhor e sermos eternamente abençoados. Então, não por acaso os servos do Inamã falam para ele assim. Senhor, se lhe pedisse algo difícil, não faria? Inamã pensou e decidiu então fazer como o profeta Eliseu lhe ordenara. Então, ele vai lá no Rio Jordão e mergulha uma vez, não acontece nada. Duas vezes, não acontece nada. Três vezes, não acontece nada. Quatro vezes e não acontece nada. Cinco vezes, da mesma forma. Na sexta vez, ele já estava pensando em desistir. Mas aí só faltava mais uma vez. Então, Inamã desce a sétima vez as águas do Rio Jordão. E quando ele sobe desse último mergulho, ele fica imediatamente curado. Então, a sua pele agora era como de uma criança. Porque ele fez conforme lhe foi ordenado. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês acharam da atitude de Inamã? Você já agiu assim? Pensando que Deus tem que lhe atender como e quando você quiser? Por causa do orgulho do Inamã, quase que ele perde a bênção. Quase que ele não foi curado. Por quê? Ele ficou se achando importante. E ao receber a orientação do empregado do profeta, ele se zangou e pretendeu ir embora. Mas seus empregados o impediram de cometer esse erro. Deus cuidou da situação independente dessa arrogância do Inamã. Não é verdade? E atualmente não é diferente. Muitos perdem a bênção do Senhor por se apresentarem soberbos. Por quererem tudo no tempo deles. A gente tem que saber que o tempo é de Deus. É Ele quem decide. Tanto a cura, quanto não curar. Não é verdade? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não sermos soberbos nem orgulhosos e esperar no tempo do Senhor. Então, quando Naman sai lá do Jordão, curado, ele vai até o profeta Eliseu agradecer pela cura. Porque ele está muito feliz. E ele oferece vários presentes, ouro, peles, animais para Eliseu. Mas Eliseu não aceita. Então, a única coisa que ele fala é, Agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Então, Naman ele volta para o país dele curado. Crendo que todo o coração dele, crendo que só Deus é o Senhor. Então, foi só isso que Eliseu pediu dele. Que ele cresça somente em Deus. Que abandonasse os outros deuses. E aí, o mais curioso, e até estranho nessa história, É que foi justamente alguém que tinha sofrido um sequestro por parte dos soldados sírios, Que Deus ajudou, usou e ajudou a curar o seu comandante. Então, qual a possibilidade daquele homem tomar conhecimento de que havia um Deus em Israel que poderia curar ele da lepra? Nenhuma. Mas o nosso Deus conhece todas as coisas. E como ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 27, ele fala assim, Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Então, Deus surpreendeu Naman naquela situação. Quando Naman deixou o orgulho de lado, foi mergulhar lá no Rio Jordão, Fazendo conforme Eliseu disse, ele foi curado. Então, outro aspecto interessante, é a graça de Deus que foi manifestada a um homem que não pertencia à nação de Israel. Pertencia à nação síria, a nação que não acreditava em Deus, que adorava os falsos deuses. Mesmo assim, Deus curou ele por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe abençoar um ou outro. Deus, ele, deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a ele como o único Deus verdadeiro. Então, a gente vê o privilégio que foi para aquela menina ser um instrumento do Senhor para surpreender o grande comandante Naman. Então, por mais pequenininhos que nós sejamos, Deus quer nos usar no local certo e na hora certa para operar milagres e surpreender os mais sábios. Não sabemos nenhuma informação a respeito daquela menina. Seu nome, de que cidade ela veio, mas isso não importa. Porque quando Deus opera suas maravilhas, o nome que de fato deve ser lembrado é o do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? Então, não importa o nome da menina. O que importa é que, através dela, Deus usou e manifestou o seu poder para que o nome dele fosse engrandecido. Curou o comandante de um outro povo para que o evangelho começasse a ser levado aos outros povos e não somente em Israel. É verdade? Vamos orar, então, para encerrar nossa aula? Vamos lá? Fecha os olhos junto com a tia e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma aula, por aprender mais um pouco da tua palavra, por descobrir cada dia mais quão grande e misericordioso és tu, Senhor. Obrigada, Deus, por ter deixado seu filho morrer lá na cruz para salvar cada um de nós, pecadores. Usa, meu Deus, os teus servos que estão assistindo a essa aula, os pequeninos, Senhor. Toca no coração deles para que tenham fé, esperança, para que estejam prontos para serem usados conforme a tua vontade, na tua hora, no teu tempo, Senhor. Seja com cada um deles. Seja conosco nos dando uma semana abençoada, Senhor, fazendo valer a tua vontade nas nossas vidas. É o que eu te peço, Jesus. Amém. Então é isso, meus amores. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo da Tia Dê. Se cuidem. Tá? E um excelente domingo para vocês.